Nesta quinta, tensão. Roberto Cabrini tem livre acesso ao complexo que abriga adolescentes infratores. Quantas vezes você já roubou? Eu não me arrependo de nada. De nada. De nada? Nem mesmo no assassinato? Conhecendo o que poucos imaginam. O que você mais tem? Pela minha vida e a segurança. Isso aqui é uma bomba relógica que pode explodir a qualquer forma. Conexão Repórter com Roberto Cabrini. Nesta quinta, meia-noite no SBT.